Meu cara, jogou, jogou, jogou um ataque no Fortaleza, grande momento, vem pro final, chutou pro gol, voltou na frente ali pro Rinaldo, chutou, GOOOOOOOL!!! Quando o Fortaleza, Rinaldo, aos 9 minutos do segundo tempo, um ataque fulminante no tricolor de aço. Uma defesa bonita do goleiro, e a sobra de bola pro Rinaldo, tem cheiro de gol, mandou pro fundo no barbante, aos 9 minutos tá lá, 1 pro Fortaleza, 0 pro Paraná, Paulo César Aronso. Eu falava que o Paraná tava todo no seu campo, na marcação, e quando você joga todo no seu campo, naturalmente você traz o adversário pra cima. O que aconteceu? A jogada não abaixa, né, o Sinasi teve a primeira oportunidade, na sobra o Rinaldo acabou fazendo mais um gol aí. Um, portanto, pro Fortaleza, 0 pro time do Paraná, dá bem cruzamento na entrada na área. Bora, chega ali pro Maxwell, vai pra frente, tem dois, ele toca pro lado direito, grande momento no ataque do Paraná. Vem fazer o cruzamento, bateu direto, GOOOOOOOL!!! É do Paraná, um gol de Cristiano, um golaço, aos 12 minutos deste segundo tempo, tá tudo igual no Castelão. Um pro Fortaleza, um pro Paraná Clube, Paulo César Aronso. Olha, jogada bem trabalhada pelo Maxwell, mais uma vez, descobrindo ali a entrada do Cristiano Livre. Ele chutou muito forte, passou esquisito ali, entra o Maisena e a trave, mas pela violência do chute, acabou o Paraná encontrando o gol de empate, exatamente no momento em que conseguiu chutar a gol.